Sexta-feira, depois do trampo, vem aquela indecisão Não sei se lança um disfarçado ou aquele surfistão Bigodinho de tralha, a ilha tá lotada Foi de foguetão, porra, foguetão da NASA Tá lotado, louco, louco, desabilitado Minha cara de lombrado, cordão fino em dourado Mas o ouro tá pesado, o jacaré de estimação Que me acompanha aqui no peito de um antigo Sempre atrai as piranha pro lado mesmo Ó, esse prata é pro lado mesmo Ó, 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 ó, sexta-feira, depois do trampo, vem aquela indecisão Não sei se lança um disfarçado ou aquele surfistão Bigodinho de tralha, a ilha tá lotada Vou de foguetão, porra, foguetão da NASA Tá lotado, louco, louco, desabilitado Minha cara de lombrado, cordão fino em dourado Mas o ouro tá pesado, o jacaré de estimação Que me acompanha aqui no peito de um antigo Sempre atrai as piranha pro lado mesmo Ó, esse prata é pro lado mesmo Ó, ó, esse prata é pro lado mesmo Ó, ó, esse prata é pro lado mesmo Ó, ó, esse prata é pro lado mesmo Ó Ó, ó 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 Tchau, tchau.